Olha só o Caipira voltando aqui pra vocês Alô meu amigo Tommy, chegando aqui ó Meu artista ali ó, do Só Caipira da Serra Hoje aqui no programa Pé na Estrada E aí, tudo bem? Tudo bem, olha ali, você vai passar na televisão ali Programa Só Caipira, esse menino aqui ó É o mais novo sertanejo da cidade Que canta com o Sidão, não é verdade? Não é isso? É aqui no Pé na Estrada Fazendo esse programa na Youtube, acesse lá, tá bom? Você acessa Só Caipira, você vai ver você lá, beleza? Youtube Só Caipira da Serra Com o programa Só Caipira da Serra pra vocês Obrigado? Ah, aqui tá o painel, tem gente boa pra caramba também A grande professora da cidade aqui Ah, gente boa Bom dia Acessa lá o Youtube lá Só Caipira da Serra Só Caipira vai sair, vamos lá Pegou o trabalho nosso lá Obrigado gente Obrigado a você Isso daí, Só Caipira no agradecimento aqui da Bife Recanto das Orquídeas Você acessa lá www.recantodasorquídeas.com.br Obrigado aí ó Grande amigo Francisco Valeu Francisco Só procurar o Francisco lá, vocês serão bem recebidos Opa, estamos subindo mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês esse tapete Aqui a finalização aqui do tapete Perto aqui do restaurante da Matriz Largo da Matriz, número 40 Restaurante da Matriz Que nos apoia também aqui em Tapicirica da Serra Opa, só lembrando a vocês Estaremos na festa de Santo Antônio, né? Aqui em Tapicirica Na sexta-feira, dia 31 Estaremos com Fazendo a abertura da festa musical aí Com nosso grande Éder Eleandro Éder Eleandro Vai fazer uma abertura de show junto com a Tony Bento pra vocês E no sábado, dia 2 Estaremos a partir das 14 horas com Só Caipira da Serra Lá com Dodói Mascaranha Romão e Rodrigues Carlos E muitos outros cantores pra vocês Espinheira Espinheira é o cover lá do Teodoro Alô Espinheira Estamos chegando aí em Juquetiba Beleza Obrigado pelo apoio Pela Só Caipira da Serra Pra vocês Alô Barbaridade Estamos dia 9 Cuidados Isso E o Só Caipira viajando no pé da estrada Estaremos lá no dia 9 Com a grande feijoada Beneficientes Cuidares A Cuidares É uma entidade lá que Trabalha Em pró As pessoas que precisam De trabalhos, né? Necessitam de cadeiras De rodas Equipamento Para as pessoas que não tem condições Eficiente E ele também faz seus cursos De De computação lá Totalmente de graça pra vocês Procura o seu Manuel Ô seu Manuel Estaremos dia 9 aí Fazendo shows Aço pra vocês Aí na Santa Luzia No bairro da Lagoa Lá na feijoada Beneficientes Mascarenha vai tá lá Opa Vai tá lá O passarinho Vai tá voando por lá também Vai tá o O Alcides Dias Ô Luiz fazendo trabalho De câmera lá pra gente Só caipira Da Serra Youtube Pra vocês Só acesse lá gente Estamos voltando aqui Da Água da Matrizes Tá muito bonito hoje Alô Barbarida Obrigado. Olha quem está chegando aí. Olha quem está chegando ali. Grande Saracura. Vinha descendo, vai voltar, ele vai dar a volta. Saracura lá, um dos proprietários do Porteira Park, do estacionamento aqui em Tapicirica. Rua João Pires Martins, número 2. É... Olha quem está descendo, está chegando aí com um grande amigo e proprietário Saracura. Aê Saracura, aqui na TV, YouTube, só caipira da serra para vocês. Aê Saracura, como é que está Saracura? Como é que está o nosso trabalho lá? Uma representação muito linda aí, né? A representação dos Porteira do Cristo, né? É, está feito. Parabéns ao pessoal, à administração. Isso. E aí, trabalhando muito hoje? Eu estou sujeitando a botina aí. Quem que está ali embaixo, o Darcyzão? É. É? O Marcão, o Darcyzão está lá? Não. Ele está sozinho lá? Quem está lá? É o Eduardo está lá. A Eduardo está lá. O quê, Darcyzão? Ostudio? ワコ Estamos aqui encerrando Nosso programa Só Caipira da Serra, encerrando pra vocês aqui Né Essa coisa maravilhosa que foi feita aqui na cidade E logo logo estaremos em outros eventos Aqui com o Pé na Estrada Pé na Estrada, logo estará em Itu, a cidade de Itu Pé na Estrada, pra vocês Agradecendo Nossos apoiadores Queria agradecer lá, São Marcos, material de construção Queria agradecer também Porteira Parque Estacionamento aqui em Itapceria da Serra Agradecer o Restaurante da Matriz Número 40 aqui no Lago da Matriz E também O nosso grande encontro Lá pra vocês, querem fazer seu buffet Lá no buffet Recanto das Orquídeas .com.br Pra vocês, obrigado gente Obrigado mesmo de coração Aqui se despede Alcides Dias Do Socaipira da Serra Pra vocês Obrigado gente Tchau Fuuu E eu daqui Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Tchau